Salve aí meus guris, meus guris, beleza? Aqui tá falando o Ricardo Seja bem-vindo para mais um episódio de Real Survival, mano Batei assim, mano, acho que ficou legal Se ficou legal, deixa nos comentários, galera E galera, terminei minha casa, ficou estilosa, né, mano? Quer dizer, ficou massa, mano, ficou estilosa E galera, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no meu canal, é só descer Eita, passei demais Desça, se inscreva aí no meu canal, beleza? Deixe seu comentário aí Se gostar aí da minha casa, beleza? E galera, hoje eu vou estar procurando uma cruz, galera Que meu inscrito me falou de uma cruz, mano Eu vou estar caçando ela Pra ver se tem Herobrine, essas coisas, tá ligado? Que aqui é a CD66, galera Então, fique, assista o vídeo até o final, galera Não esqueça de se inscrever no meu canal, beleza? E falou, e vamos pro vídeo e vai! E galera, já terminei aqui minha casa, mano Teve de zumbi que morreu aqui, velho Terminei aqui minha casa, mano Esse negócio aqui que eu peguei foi lá na dungeon, galera Tem um dejo aqui embaixo da minha casa, mano Eu não sabia, eu vim saber agora, mano Tava botando tocha em tudo E aí eu descobri E galera, eu acho que eu não vou procurar, mano A cruz Nesse episódio não, galera Procurar no outro episódio, galera Quem quiser que eu procure essa cruz No outro episódio, deixa aí, mano O seu comentário, beleza? Bota Ricardo Sei lá, bota qualquer coisa, mano Tá lá, procura a cruz Não sei o que, não sei o que Bota a hashtag Procura a cruz Que eu vou tá procurando, beleza? Eu vou agora fazer um tipo uma Puxa, até nem madeira, velho Deixa eu ver se tem aqui no meu porãozinho aqui Não, não tenho Pera aí Ficou até que bacana aqui, ó Tem que cortar madeira pra fazer uma enxada, mano Apretei em pedra aqui, né Se eu não me engano é lá em cima, mano Deixa eu ver aqui em cima Pera aí Peguei Vou fazer uma enxada de De pedra Até agora eu não achei ferro, galera Olha o barquinho que eu fiz Show de bola Eu gastei minha madeira nele Agora que eu me lembrei, mano Gastei minhas madeiras todinha nele Com ele Construindo ele, mano Ó, quase é uma cruz aqui Ah não, foi onde eu cavei Então vamos procurar madeira ali, mano Procurar não, que a gente já achou, né Ó, tem um bioma deserto ali, mano Se machado quebrar na mesma velocidade De um machado de ferro, mano Se eu não sei, né Que o daqui pode ser mais rápido Vou ver ali O que tem no bioma de No bioma deserto, velho Tem essas plantas aqui Que dá galho, parece, né É, dá galho Acho que eu vou levar uns cacto desse, velho Mas a areia dessa daqui também Pronto Vamos com essa árvore aqui Pra não quebrar, né Ó galera, o sol aqui também é É, é, é redondo Eu só quero saber por que O sol que é mais difícil de mudar, mano Os caras mudam Ó a lua lá, mano Vou sair daqui, mano Vou voltar pra minha casa, velho A lua tá mais vermelha, velho Minha casa aqui Eu vou plantar essa semente, galera Vou botar uma água aqui Tá alagando até Eita, tem um bicho bem forte aqui, velho Botou mais forte ali que ele, mano Só dropa isso, mano Não dropa nenhuma peça de armadura Aranhas por perto Tem uma aranha Móveis por perto Tem essa aranha aqui Cadê ela? Já era, mano Xablau Morreu logo Os mob daqui Pra sumir Eu tô mais fraco, mano Acho que a Espada é de ferro, mano Cadê? Cadê a enxada, velho? Deve ser daqui, não? É daqui mesmo Cadê a enxada? Tá aqui Deixa eu pegar só esse aqui Essa aranha E esse cacto Um parceiro meu aqui já tá fazendo live, mano Esse negócio aqui Esse cacto, mano Tá aqui, ó Pronto Agora eu vou pegar a enxada, velho Olha aqui, ó Tá aqui, tá? Pãozinho aqui Pronto, plantei Já acabou, velho Já acabou, velho E não mostra não, galera Tá aí, plantado Achei um cavalo, velho Não é muito bonito, mas Eita Eita, tira Aê, galera Já sela ele aqui Esse daqui é mais bonito, velho Eu vou selar esse aqui Queria um preto com branco Eita, esse é mais bravo Tá rindo de domar, galera Acho que ele vai ser domado Vem, vem, vem Tá rindo demais de domar esse daqui, galera Ah, mano Tô quase desistindo, velho E vai, 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 vai Por que não tá domando? Ah, já domou Pronto, galera Mas Ele aqui tem muita pouca vida, mano Deixa ele por enquanto aqui Espera aí, mano Vou fazer um Um estábulo pra ele, mano Aqui na frente Deixa ele por enquanto Eita Deixa ele por enquanto aqui, galera Pronto, aqui ele não foge, não Que malvadeza, mano Deixa o cavalinho lá Acho que eu vou minerar, galera Mas eu vou explorar mais um pouco Com esse mundo aqui Deixa eu assistir mais alimento Galera, eu vou fazer esse vídeo Mais pequeno que o outro, mano Que o outro Demorou muito pra editar, mano O editor não aguentou E saiu Com esse perreiro Aquele perreiro, tá ligado? Aqui, essa daqui é a fêmea, mano Daqui é o macho Que massa, velho Olha o macho Dora pra uma lá Estranho Imagina se eu tivesse andando E deixasse uma cruz Essa daqui quase é uma, mano Tipo uma seta, velho Andar mais um pouquinho por aqui, mano Sabe, eu não acho Uma cruz Alguma coisa assim Só que eu queria achar mesmo, galera Era a ferro, mano Era esse Calvão aqui É, calvão mesmo Se quer dropar um pedra, velho Até agora eu não vi nada demais nessa seed, não, galera Tem muito mobs Somente E galera Também, de vez em quando, galera Eita Quebrou De vez em quando eu tô Fazendo umas lives aí pro canal E galera Vocês querem ver minha live, mano? É só se inscrever aí no meu canal, beleza? Apertar a notificação Que o YouTube Assim que eu começar a gravação, mano Vai mandar notificação pro seu celular aí Ou pro seu PC Alguma coisa aí que você usa aí pra ver vídeo, mano E você tá aí Pode tá aí conversando comigo Pode até tá jogando aí comigo, beleza, mano? Então se inscreve aí Deixa seu gostei aí no vídeo, beleza? Se matar uma dessas Ela dropa o quê? Nada Eu queria ver um urso, velho, aqui Olha ali com o meu Tá, mano Ela dropa só a coxa, velho É, galera Eu acho que não tem nada não Vou botar Ela se você tiver aí Assim de meia, 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 mano E já tiver explorado muito E saber onde tá a cruz Você pode tá me falando aí Beleza, mano? Não tem como fazer essa cruz, não, mano? Deixa aí no comentário, galera Se dá pra fazer a cruz Se ainda dá, né? Mas Põe a funcionar, mano Deixa aí no comentário, galera Se funciona Se eu Fazer uma cruz E fazer um negócio aí Acho que é ter que botar flor, né, velho? Deixa eu ver aqui Pronto, aí Deixa assim, mano Pronto Peraí Eita, filha, merda Pronto, aí Uma cruz É, galera Não tem nada de anormal Aqui nesse mundo, não Galera No próximo episódio aí Vocês Deixa aí no comentário Se quer que eu procure essa cruz Ou não, mano Que vai que bonitinha, mano É um touro E deixa também nos comentários, galera Se gostou da minha em casa, mano Achei ela meio medieval Por causa dessa textura, mano Esse daqui não é meu cavalo, não É meu cavalo, mano Peraí, galera Eu só vou tirar Eita Eita A cela dele Porque pode ser que Aí tá Alinei, meu parceiro Aí Tirar aqui a cela Porque pode ser que ele Ele fuja Tá ligado, mano Abre É, acho que eu vou cerrar o vídeo por aqui, mano Foi isso, galera Espero que tenha gostado Se não gostou Eita Deixa no comentário, mano E se E se vocês gostaram Deixa o like, mano E se inscreve no meu canal aí, beleza E falou E fui, galera Tchau Tchau